Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fazer um preguinho mais de cá Não vai gordinho Veio de cauda? Entrou, entrou lá Puxou, puxou Não foi Tirou, repor essa porta e não pode descer Vai não Vai não Aê Kido Tá atrás, tá atrás, tá atrás Cadê? Quem é seu carro do Elvis aí? Carro do Elvis Não, não dá pra botar o parafrente lá atrás Vai passar aonde na porta do pneu? A linha alta, pô Não, pra poder ter mais espaço Vai no buraco que está aqui em cima E vai correndo no meio da rampa O vento tá aqui no ralo mesmo, no buraco A brisa Entendeu? Pra ganhar espaço, bota no ralo em cima Quer chegar mais pra direita, sai daqui Vai corrigindo e levando pro meio da rampa Vai dar o perigo Vai dar o perigo Vai dar o perigo Vai dar o perigo Não tem vento Corrigir que eu falo aí, decolar pra lá Levar pro meio da perigo Tira pressão Correr, botar na cabeça reto Se corrigir já era Agora a sigilidade, tirou onde? Não, a sigilidade falou a mesma coisa Agora a sigilidade falou a mesma coisa Agora a sigilidade falou a mesma coisa Sabe o que que tá, ó Daniel, Daniel Puxilante, ele tá em cima ou não te braço? Tá, mas vai acabar só com ele Não, beleza, mas o certo é Feio por baixo de cima de cima E por baixo de cima de cima Tá aí É só iniciar a linha pra acelerar que ele vai vir no fundo Ah 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 o negócio que tava ali, não, não, mas ali tá cheio de mato, se eu vou ali, eu ia ficar no mato, tinha que ir no meio, é, faz uma aqui, tenta uma aqui, não conseguiu de duplo, é isso que eu vou fazer, aqui no meio, não, quando eu vi que ia para aquele buraco ali, eu parei, foi leve, olha pra frente, foi leve, é porque chegou, foi tão boa, que ela voltou ao lado esquerdo, viu, foi, mas porra, você perdeu no giro, cara, você perdeu no giro, ela avançou no giro, avançou e vem na minha escota, até que tem de balda já, não, 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 ele faz assim, pronto, pronto, é, sai e vem até acelerando, entendeu, velho, sai e vem até acelerando, dá uma falta da linha, só um pouquinho, pode ficar dono, pode ir, olha o que quiser, O que é isso? Vamos fazer um preguinho pelo menos O que é isso? 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 O que é isso?